Bom dia, gente! Vamos começar nossa aula com uma historinha. Hoje nós vamos ver a historinha do gato xadrez. Bora lá? Era uma vez, um gato xadrez. Essa vai ser a nossa historinha. Um gato xadrez que caiu da janela e foi sua vez. Era uma vez, um gato azul, que levou um susto e foi para o sul. Era uma vez, um gato vermelho, que entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez, um gato amarelo, que esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez, um gato verde, que ficou preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez, um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez, um gato laranja. Ficou muito doente, só comia canja. Era uma vez, um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron ron. Era uma vez, um gato rosa. Era uma vez, um gato rosa. Que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez, um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez, um gato branco. Era tão sapeca, que pulou do barranco. Era uma vez, um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Agora vocês vão fazer a atividade que eu enviei para vocês, da sequência didática, tá bom? Envia para mim, faz as rimas das cores do gato. E tira uma foto e envia para mim. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.